E você? Então, mais um dia, né? Mais uma videoaula, eu aqui com você, você comigo e vamos lá. Hoje eu separei algumas atividades, né? Que eu achei bem viável no momento que nós estamos, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu estou utilizando exercícios, atividades que nós possamos realizar com uma facilidade, né? E, inclusive, os recursos que eu procuro utilizar são os mais fáceis possíveis, são objetos que vocês tenham em casa. Então, o nosso primeiro recurso é esse aqui. Hoje, nós vamos fazer as nossas atividades com tampinhas de garrafa PET, tá? Então, continuando, né? O nosso trabalho que a gente está trabalhando para desenvolver a coordenação motora fina, a atenção, o equilíbrio, né? Vamos realizar esse exercício. Vocês vão pegar tampinhas, tá? Vocês vão pegar tampinhas e vão formar, vocês vão pegar uma a outra. Torre, vocês vão, né? Isso trabalha a atenção e a coordenação motora. Então, eu utilizei aqui mais tampinhas blanca. A segunda, vou usar as tampinhas verdes. Terceira, sem cair, outra, já caiu, não vale. Terceira, utilizarei tampinhas azuis. E a quarta, tampinhas vermelhas. Detalhes, se vocês não tiverem tampinhas suficientes para ir formando a torre, vocês podem formar com qualquer porro. Não tem problema, o que eu quero é que vocês tenham equilíbrio, a atenção, né? E trabalhe a coordenação de vocês, tá bom? E vocês também, podem fazer da altura que vocês quiserem, ok? Tá, vou retirar agora. O segundo recurso. O segundo recurso, eu achei bem interessante. Ele é muito legal. Eu vou precisar de um recipiente com água. E aqui eu já coloquei as tampinhas de pet dentro, certo? Vasilha com água e todas as tampinhas dentro, virada pra cima, tá? Então, eu vou utilizar um prendedor de roupas, que eu creio que todos têm em casa. E mais uma, mais um recipiente vazio, sem água, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciar essa atividade, eu vou abrir e fechar. Olha, eu tô abrindo e fechando o prendedor de roupa. Isso é um exercício pra estimular os nervos, né? Olha, várias vezes eu estou abrindo e fechando, tá? Ok? Aí agora, como eu tenho várias cores de tampinhas, eu vou escolher, por exemplo, eu vou pegar seis tampinhas vermelhas. Então, uma, e vou colocar na bacia. Às vezes é difícil, tá? Por isso que tem que ter atenção. Duas, ó. Três. Quatro. Cinco. Olha, viu? Seis. É um recurso excelente pra trabalhar a tensão, a coordenação motora filha, tá? Pronto, eu peguei seis tampinhas vermelhas e agora eu vou pegar quatro tampinhas brancas. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro tampinhas brancas. E assim sucessivamente. Você vai vendo se você realmente tem umas cores. Pra ir pegando a quantidade de tampinhas que você tem, tá? Esse recurso, eu estou repassando pra vocês. Como forma de vocês desenvolver a coordenação motora fina. E o equilíbrio, a tensão. Pois é um recurso que eu achei necessário. Neste momento. E fácil também. É devido aos objetos que eu estou usando, ok? Vamos agora. Passar pra cá. Vamos agora para o terceiro recurso. Olha. Está aqui. Eu peguei uma folha de papel A4. Pode ser uma folha de caderno se você não tiver um papel A4. E utilizei, novamente, tampinhas de garrafa pet. Observando direitinho, eu colei. Eu usei cola isopor. Só um pouquinho no fundo, só pra fixar. Olha. Observem que eu coloquei uma mais alta, outra mais baixinha. Essa mais alta e essa mais baixinha. Certo? Esse outro recurso eu coloquei todos na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um lápis, ok? Pode ser lápis de cor, pode ser de ocor. O que você estiver. O que você estiver mais fácil. E vou fazer, ó. Essa forma, tá? Começando por este pontinho. Com certeza tem alguém do seu lado. Se não tiver, eu sei que você é capaz de fazer. Com essa régua, você coloca este traço no meio, tá? Que nem eu fiz. Pra separar. Então, eu vou fazer esse agora. Que é em forma de... Essa forma aqui é em forma de triângulo. Vamos lá? Bem devagarinho, olha. Começo aqui. Vou até em cima, ó. Prendeu aqui na mesa. Agora, eu desço. Subo novamente. Desço. Passando pelas tampas. E... Tá? Respeitando o espaço. Porque aqui também tem a trabalhação de espaço. Ok? Mais uma vez. Como eu falei, tem que ser repetido. Duas vezes. Vamos lá? Olha. Não pode tirar o lápis de cima da folha, tá? Bom, você não pode fazer assim. Faz aqui e aí tira. Não. Tem que ser sempre, ó. Seguindo. Com o lápis apoiado na folha. Sem tirar. Ok? Olha. Com muito cuidado. Aqui. Vou seguir a linha. Uma. Duas. E aqui, eu vou fazer esse aqui. Como se fosse a letra E, minúscula. Vamos lá? Olha. Olha. Terminou. Aqui. Mais uma vez. Ok? Muito bom. Tem o outro. Que eu já deixei separado. Da mesma forma. Folha de papel aquário. Lápis. Ou lápis de cor. E eu colei as tampinhas. Todas uma atrás da outra. Em sequência. Com cores variadas. Aqui é uma ondinha. Então, vamos lá. A onda. Começando por este pontinho. Olha. Terminou aqui. Mais uma vez. Essa atividade é excelente para trabalhar a coordenação motorofilma. Ok. Vamos nessa outra. Prestem atenção. É uma onda dupla. Tá? Vamos lá. Olha. Por cima agora. Encontrou. Mais uma vez. Ó. Agora voltando. Tá? Sem tirar o lápis. Tá? Isso é muito importante. Eu não posso estar tirando o lápis. Sempre com o lápis firme sobre a folha. Sem levantar nenhum momento. Ok? Bom. Essas são as atividades de hoje. Eu tenho certeza que toda essa situação vai passar logo, logo. E nós estaremos juntos, tá? Deus abençoe você. A sua família. Tá? E até a próxima aula. Beijo. E aí E aí